As conquistas da sua família ao longo dos anos merecem ser valorizadas. As vitórias que deixam para trás todas as adversidades também enchem de orgulho e justificam cada momento especial, principalmente quando a família está reunida e vivendo em um ambiente à sua altura. Estes valores que construíram a trajetória da sua família, a Diálogo e Engenharia também leva consigo em cada obra, em cada história. Com atuação desde 1987 em um mercado competitivo, a Diálogo se orgulha de um portfólio diversificado. São mais de 9 mil apartamentos entregues e outros 2 mil que serão concluídos nos próximos meses. Ao todo, já foram construídos mais de 1 milhão e 200 mil metros quadrados. E vem mais novidade por aí. O Family Line é mais um ótimo exemplo da credibilidade e evolução da Diálogo, que apresenta dois novos empreendimentos na Vila Carrão que valorizam a sua família. Os edifícios Sofia e Valentina. Localizados a poucos minutos da futura Estação Nova Manchester do metrô, próximo ao shopping Anália Franco e Alcerete, e de importantes vias que garantem integração com diversas regiões da cidade, a Vila Carrão tem tudo aquilo que sua família precisa para viver bem. O edifício Sofia está localizado na Avenida Conselheiro Carrão e apresenta a arquitetura contemporânea, exclusiva e assinada pelo Escritório MCAA. O resultado é uma torre única com fachada moderna e que já apresenta à primeira vista o alto padrão que sua família irá encontrar. Nas áreas externas, o paisagismo inigualável de Marta Gavião dá um toque especial à área das piscinas adulto e infantil, no espaço com churrasqueira e forno para pizza, na quadra recreativa e em outros ambientes. Já a decoração interna da M mais 1 Arquitetura garante sofisticação e estilo na brinquedoteca, fitness e no incrível salão de festas. Além do lazer, o edifício Sofia também impressiona pelo estilo e distribuição das plantas especialmente planejadas para o bem-estar da família. Aqui o conforto é uma constante. O apartamento com dois ou três dormitórios, sendo uma suíte, possível agradável terraço integrado ao living e uma ou duas vagas, sendo perfeito para sua família viver como sempre sonhou. O edifício Valentina fica na rua Atucuri e segue o alto nível Family Line apresentando o projeto arquitetônico de MCAA que impressiona pelos detalhes da fachada. Já as áreas externas contam com o paisagismo de Marta Gavião, garantindo espaços agradáveis para toda a família, podendo aproveitar as piscinas adulto e infantil, a churrasqueira e o forno para pizza, a quadra recreativa, a brinquedoteca, o fitness e o salão de festas, que contam com a elegante decoração da M mais 1 Arquitetura. Com distribuição inteligente dos espaços, o apartamento com dois ou três dormitórios, sendo uma suíte, tem o terraço gourmet integrado à cozinha, oferece maior praticidade, possui uma ou duas vagas de garagem e é sob medida para famílias que não abrem mão do conforto e estilo. FEMILY LINE Para você que valoriza sua família acima de tudo. Visite o showroom e conheça mais detalhes do FEMILY LINE. Avenida Conselheiro Carrão 1563 Intermediação Itaplan e JD Gestão Imobiliária Realização e Construção Diálogo Engenharia Intermediação Itaplan e JD Gestão Imobiliária